Fala aí galera, beleza? Mano, estamos começando mais um vídeo de Vida de Jovem E sejam muito bem-vindos ao quarto episódio de Vida de Jovem, mano Esse episódio promete Então se você quer ganhar o seu salve no início do vídeo Não esquece, comenta na minha última foto no Instagram, beleza? Hashtag vim pelo Vida de Jovem e o número do episódio Sendo esse aqui o episódio número 4 Então, arroba ZecaGP oficial lá no Instagram Você vai lá no Instagram e me segue E hoje, nesse vídeo, eu vou estar mandando um salve O pessoal que veio lá da live do Eligio, mano Se você não conhece o canal do Eligio, vai estar ali na descrição Porque o pessoal que comentou lá ganha um salve especial, beleza, mano? Então sejam todos bem-vindos Vocês aí que vieram da live do Eligio, ok? Então eu vou estar começando a mandar um salve pra vocês Salve Danone do Grau, mano Seja bem-vindo Salve Maria Eduarda Santo Emerson WS Muito obrigado Vim pela live do Eligio Sejam, olha aí, ó Muito chave Salve Guilherme Santos, mano Seja bem-vindo ao canal Seja bem-vindo também O Ted Maia O Pedro do GTAV Sejam bastante bem-vindos aí pro canal, certo? Júlio Silva, mano Seja bem-vindo também Muito obrigado aí Por ter se inscrito aí no canal Pela live do Eligio Então essas foram as pessoas aí Se você não me segue no Instagram Segue lá na Twitch No Twitter E na página do Facebook Tem muita informação E todo dia na Twitch Eu tô fazendo live Todo dia à noite Então cola lá Porque tá tendo live de RP De Rainbow Six De PUBG De Fortnite De tudo, moleque Valeu Se inscreve lá E se você não conhece o canal Que tá na descrição Vai lá pro vídeo Caraca, doido Por que que tu deixou teu carro lá fora, doidão? Vou pegar um sol, meu parceiro Como assim pegar o sol, pô? Já tá anoitecendo Ah, é, na moral O que que eu vou fazer agora sem carro, doido? Ele vai pegar uns raios blutes Então da lua, mano Meu Deus Eu quero saber o que que eu vou fazer sem carro agora Que eu não tenho carro Não sei, mano Caraca, doido Eu vou deitar, mano Eu vou pro meu quarto também, doido Deixa eu só ver se tem alguma coisa pra comer ali embaixo Não, não tem de ir, mano Boa noite aí pra vocês dois Boa noite Valeu E aí, Eric E aí, Eric Beleza, mano? Tudo, velho E aí? E aí? E essa jaqueta aí, mano? Essa jaqueta bonitona aí Que isso aí, meu Deus Sim, velho Tô até com elas aqui na bolsa, pô Como assim, doido? Ah, acabamos de trocar de jaqueta, pô A nova jaqueta Ué, Eric Sabe o que aconteceu, doidão? Vem aqui Valeu Mano, roubaram meu carro, velho Como assim, velho? Pois é, pô Roubaram meu carro, velho Aí eu fui lá reclamar, né, mano? Ei Olha, ó, na moral Troquei já aí, ó Caraca, doido Caraca, ficou muito bem, moreco Ficou mais estiloso E aí? Ih, ficou pegou baby look mesmo a jaqueta Ficou pequenininha, mas ficou estiloso Ficou na hora, tá com o verde aí porque tu tem um bucho de sebo quebrado Bucho de sebo Eu vou aqui rapidinho aqui fora aqui falar com o RD, valeu Tá bom, vai lá Você já vão dormir ou não? Eu vou dormir, doido Eu tô cansadão Perdi meu carro Eu vacino Eu também vou lá pro meu quarto, velho Tá, eu vou trocar essa jaqueta amanhã Falou, Eric Boa noite aí, mano Fala aí, velho Boa noite Nossa, doido Eu acho que eu vou dormir mesmo Aí, ô, primo O que que foi? Vem cá pra lá, mano Ai, meu Deus Não é que eu ia dormir Onde é que você tá? Aí, ó Deixa eu te falar Oi Oi Te liga aí, ó Deixa eu te falar, mano Hum Mano, é Caraca, velho Eu tô com uma angústia aqui Sei lá Uma dor aqui no peito Como se algo fosse acontecer, saca? Tá ligado? Aham Não sei o que é isso Não sei o que é isso Eu tô ruim Deixa eu te falar Tu falou o negócio do teu carro aí Não foi que deu problema, mano? Tu pode usar meu carro Na hora que tu quiser, saca? Tranquilo Tranquilo Sabe, tipo assim É uma coisa que eu prezo muito É família É assim, mano Eu te tenho como se fosse meu irmão, saca? Isso aqui, mano Tu vem pra cá Tô dando o maior suporte pra ti Então, assim Mano, pode Quando tu precisar Qualquer coisa Pode pegar meu carro Pode dar uma volta com ele Eu já te falei Tu tem que procurar correr, velho Tem que procurar correr também, entendeu? Porque se tu não Tu sabe dirigir carro direito, mano? Ah, mano Eu sei, né? Deixa quieto Depois eu falo contigo sobre isso, tá bom? Tá bom Amanhã a gente conversa melhor sobre isso Tá bom? Tá bom, mano Eu vou deitar lá Que eu tô cansadão, velho Fica na luz, hein, mano Ah, doido Perdi meu carro, velho Meu carro, mano Fica minha equipe Ai, doido Que que é isso? Meu Deus do céu Que sonho foi esse, doido? Meu Deus Caraca, doido Não, mano Eu vou ali, velho O que que é isso, doido? Meu Deus do céu O que que é isso? Vim pra essas lágrimas doido O que que aconteceu aqui, doido? O que que foi aí, ô? O que que foi aí, pessoal? Ô, o que que foi que vocês estão chorando? Nem foi aí, mano O que que vocês estão chorando, pô? Não, não, não Pera aí, pô O que que é isso aí? Vocês estão chorando Feito umas cadelas loucas O que que tem uma ureca, pô? O que que tem uma ureca, doido? Fala logo, doido Doido, você tá tirando com a minha cara Doido, se você não parar de chorar Eu não vou conseguir entender O que que você tá falando, doidão Não, pera aí, pera aí Vamos lá, é o seguinte O que que tá acontecendo O que que aconteceu com o meu primo, doido? O que que aconteceu com o meu primo, doido? Vocês não vão parar de chorar, não? Ô, Zeca, você não sabe de... Eu não sei, doido Vocês estão chorando, vocês não explicam, pô Você tá rindo, ô, Eric? Porque eu não tô entendendo Vocês estão rindo, vocês estão chorando Eu não consigo entender muito bem Tá vendo a alegria, não, velho? Ah, eu tô vendo Mas você pode tá chorando de rir Ou chorando de chorando, doido O que que foi com a ureca, doido? Fala aí Ô, Zeca Eu não tô aguentando, velho Ô, RD, me fala agora O que que aconteceu, doidão? Mano, calma, calma Você tem certeza, velho? Tenho, pô Mas vocês estão chorando E eu não consigo entender nada Já tá amanhecendo, doido Eu tive o maior pesadelo Eu tô tentando despedir, velho Eu tive um pesadelo cabuloso Zeca, Zeca Ô, 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 Zeca É sério, mano O boneca morreu, doido Ai, meu Deus Você tá vendo ele aqui? É meu primo, mano Onde é que ele tá, doido? Onde é que aconteceu? Como é que ele morreu, doido? Ai, meu Deus Acidente Ele sobeu um acidente, mano Acidente Com o carro dele, mano Não, pô Com o carro dele, mano Ah, então foi Meu Deus do céu Onde é que ele tá, doido? Onde é que ele tá, doido? Ih, ele tá morto, mano Ele já tá na funerária, Zeca Meu Deus do céu, mano Meu primo Meu primo, doido Meu primo, mano Aonde que tá? Onde é que tá? Segue aí, mano Cadê o Eric, mano? O Eric foi lá na capela, lá, velho Ele que vai rezar pra uma ureca Ah, doido Ai, mano Meu primo Mano, tem um cara ali, mano Que eu não quero nem falar com ele Aqui, mano Esse tamborão aqui, velho Mano, uma ureca, mano O que que isso foi acontecer com você, mano? Por quê? É no de cá, mano É no de cá, mano Porra, mano Você errou o túmulo, mano Faz isso comigo não, mano Porra, meu primo Foi mal, mano Meu primozinho, mano Que que você tá fazendo aqui, tiozão? Que isso, Zeca? Que isso, cara, doido? Meu pai, mano Que que você tá fazendo aqui? Ele é o quê? Meu pai, mano Calma, meu filho Mas você não falou que não tinha pai, mano? Eu não... Mano, pra mim Esse cara nem é meu pai, mano Sabe assim, meu... Mas como que você tá falando que ele é teu pai? Se tu falou que ele não tinha pai Tu falou que teu pai ficou pra cigarro E nunca mais voltou? Eu não considero ele como meu pai, entendeu? Tu disse que teu pai foi comprar cigarro E nunca mais voltou? Mano, você contou a história pra esse jovem, rapaz Do cigarro? Contei isso, vacilão Oxe, cara Que isso, mano? Mano, ele me mandou lá pra casa da minha avó Pode dar ali... Calma, calma, calma Mano, eu acho muita... Falta de vergonha na cara Depois de tu ir comprar um maço de cigarro Hollywood, tá ligado? E não assumir o seu moleque Voltar do nada, assim Agora querendo, tá ligado? Abancar o paizão, mano Na moral Tu é vergonhoso, meu parceiro Meu Deus do céu, cara Sinto muito pela perda do seu... Do seu primo, meu sobrinho Entendeu? É lastimável, entendeu? Eu fico muito triste A família tá... Toda a nossa família tá chorando por essa perda Agora é o seguinte Eu queria falar pra ti Uma coisa vai ter que vai acontecer Hoje eu preciso mandar a sua ajuda Eu não vou te ajudar, não, mano Você, na hora que eu precisava mais da sua ajuda Você me deixou pra casa da minha avó Só me daqui, mano Só me daqui Ô, meu filho, escuta Você me mandou, tirou todo o meu dinheiro Todo o meu dinheiro Você sabe o que era passar todo dia lá com um porco Com lama, com um mosquito muriçoca, picano, mano Você sabe como que era? Você gostava daquela vida Você gostava disso Gostava? Você acha que eu gostava? Você acha que eu gostava, né? Porque eu não gostava não, meu parceiro Isso daí é errado que você fez Ô, meu filho De uma vez por todas Eu tive que ir embora Eu tenho meus motivos, entendeu? Antigamente o dinheiro pra mim era tudo, entendeu? E eu vi que hoje... Ai, eu vi que hoje isso não importa mais É, né? Agora, meu filho Agora que eu já tô homem macho aqui Você não quer... Não quer mais saber de nada Meu filho, eu tenho medo de uma vez por todas, meu filho Eu larguei você por causa das corridas, entendeu? Eu era um corredor muito... Eu ganhava dinheiro correndo Entendeu? E eu tive que largar você e sua mãe Infelizmente Pra eu poder seguir Meu Deus do céu, meu primo Calma, calma, Zeca Calma, Zeca Eu queria pedir um favor pra você O que que você quer, mano? Hoje vai ter uma corrida Tá valendo muita coisa importante E eu quero que você vá Muita coisa? O que que é muita coisa pra você? O que que é muita coisa pra você? Você vai saber quando chegar lá, meu filho E onde é que é isso? Essa corrida, ela fica no aeroporto abandonado Era um aeroporto Hoje em dia tá abandonado, entendeu? Fica lá no deserto, entendeu? Próximo do interior Bom Eu sei muito bem que você tem alguns amigos Que tem carros aí E como você sabe disso? Como você sabe disso? Eu nunca te falei nada Eu nunca mais queria te ver Como é que você sabe disso? Eu apenas conheço Só te digo uma coisa, meu filho Vá pra essa corrida, entendeu? E você vai entender o que eu tô falando Adeus, meu Facilão Facilão, mano Meu primo Primo Eu vou te honrar, primo Eu vou pra essa corrida, primo Pode ficar tranquilo Meu primo Tem que chamar o R.D. pra falar isso Tem que chamar o Eric Esse Eric me leva pra esse lugar, mano Que vacilão, mano Eu venho aqui no dia Que meu primo morreu E ainda Vem me chamar pra corrida, mano Eu acho Tu falou que aquele cara Era teu pai, mano É sério aquilo? É sério, mano É sério Mas depois eu entre em mais detalhes com você Mas Eu acho melhor a gente Pra essa corrida, mano Eu vou honrar o Maurek Que ele tinha me falado Que era pra eu começar a correr Tô ligado, mano Mas eu tenho que ir Vamos lá na capela Pra chamar o Eric Mas que boa de corrida é essa, velho? Ele disse que é uma corrida Muito importante Muito valiosa Vamos lá, mano Vamos lá na capela Chamar o Eric Que eu preciso que ele me leve Você tá com a moto dele, né? Mano, tá ali, tá ali, tá ali Tá bom Vamos lá, então Tá de tarde, já É aqui, é aqui do lado? É, é É, é esquerda, esquerda Caraca, eu vou te enxergar lá, ó Nossa, eu tô doido Nossa Tá confiante, Zeca? Mano, eu não sei, mano É a primeira vez que eu participo De corrida assim, né, mano A primeira Primeira corrida foi com o meu primo Tudo bem, mano Tá de boa, vai ficar de boa Fica de boa, pera lá Ó, é a doida, melhor Ah, tamo indo, né, mano Vamos ver Mano, fica triste Como é que tu faz pra participar disso aqui Ah, não tô triste, não, mano Se eu tivesse triste Esse é outro esquema Eu ia tá Ia tá bem pior Tranquilo, então Tranquilo Tá pensando em fazer Tu vai correr mesmo, velho? Eu vou correr, mano Eu vou correr Qual foi? Vai ficar de papinho Não vai correr Você sabe se eu vim aqui pra correr? Não interessa Eu quero você correr, meu irmão Tá correndo pau, ei Tá correndo pau Tá correndo pau aqui, ó Tá falando é comigo, doido? Não, não Com a minha avó Ô, doidão Caraca, o cara tá tirando lá, doido Ô, Eric Você me permite Pode ir, velho Pode escrever Bora, bora, bora Eu quero só ver Bom, esses dias aí eu ganhei aquela porte desse maluco aí, velho Vai ser quantas voltas, ô, florzinha? Duas voltas, duas voltas, fechou? Bora lá Bola aí, bocina aqui então Caraca, mano Ué, aqui, Ué, aqui É uma XJ6, mano Caraca Isso aí é uma R6, velho, tá tirando Não, mas a do cara lá de laranja, doido Tá achando que você vai ganhar do meu Rainbow Six, pô? Caraca, mano O que que é o Rainbow Six, o RD? O que? O que que é o Rainbow Six? R6, R6 O Eric falou que é o nome da moto da R6 Então, pronto Vai, Rainbow Six Vai Caraca, doido Caraca, doido Caraca Caraca Mano, saiu bem, acho que foi pouco E aí, alguém te perguntou aqui? Tô falando com você, meu parceiro Qual que é, doidão? Tá tirando? Tá ficando doido? Qual que é? Tá ficando doido o que, doidão? Tá ficando doido o que? Qual que é, doidão? Qual que é, pô? Tá querendo brigar, meu parceiro? Você tá querendo brigar, hein? Aqui, ó Toma aí, ó Seu trouxa Tá tirando? Parou, doidão Parou, doidão Parou Deixa esse doidão aí Deixa esse doidão aí, esse palhaço Quer correr também, viado? Quer correr também? Seu lixo Tá me desafiando pra correr, meu irmão? Então bora correr, então Então bora correr Bora correr Bora correr, Eric Vem aqui Sai daqui, doidão Sai daqui Sai daqui Aí, 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 aí Aí, aí, aí Cõe ele Aí, aí, aí Maluco começou a me bater aqui Doidinho Esse doidão aí, ó Esse doidão aí Calma aí, calma aí, pô Calma aí, calma aí Bate nele não O que é, doidão? O que é, doidão? Seus trouxas Aí, é o seguinte Parou de brigar aí, ó Parou de brigar, doidão Parou de brigar Namorar o que? Qual é teu carro, doidão? Qual é teu carro, doidão? Vou te mostrar agora Vai correr ou não vai? Bora então, seu lixo Vamos lá Vamos lá Ai, ô, Eric, 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 mano Posso usar seu carro, doidão? Véi, você tem confiança que vai ganhar? Caraca, doido Olha o carro do maluco, doido Véi, isso ali é o que? Uma E8? Mano, é uma BMW 8, doido Zeca, Zeca, Zeca Aposta o carro Aposta o carro Aposta o carro, Zeca Véi, a gente ganha A gente ganha, velho Será, mano? Calma aí Espera aí, hein Espera aí Aí, doidão Apostando o carro, hein, doidão Apostando o carro é óbvio, meu parceiro Então bora, então Aí, aí, aí Achei que ia amarelar Nossa, nossa, mano Sou você que precisa de volta com os outros pra correr Vai, vai, vai Vai Correr a pé que eu não vou, né Nossa, doido, nossa, doido Nossa, não tem como, né Tem que pedir os outros Nossa Vambora, doidão Vambora Eu quero só ver, hein Agora eu tô preparado É, meu parceiro Duas voltas, hein Duas voltas Na provavelmente da arrancada Ele vai ter mais velocidade Calma, doido Calma, doido Calma a boca aí, meu irmão Boca aí, rapaz O cara correto Vambora Vambora Lembra que tem um botãozinho aí Lembra que tem um botãozinho Tá bom, tá bom Calma a boca, doidão Vai te pé daí Para de bater nele, doidão Dá largada aí, ô Vai, vai, vai Um, dois, três, três Já Vai, Zé Bora, doido Vai, mano Nossa, doido O carro saiu muito na frente, doido Meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berdo Meu Deus do céu O carro saiu muito na frente, doido Ai, vai Acelera, mano Esse carro doido Mano, tá batendo Vai, ó Ele já já errou a curva Ai, droga Vai, vai, mano Acelera Ai, tá 170, mano Ai, olha, olha, olha Nossa, doido Vou passar Vou passar Vou passar Ai, doido Acho que são duas voltas Doido Ai, ai, ai Vai, mano Vai, acelera Mano, meu Deus do céu Eu não posso perder Eu não posso perder Se eu perder o carro do Eric, mano Já vai ser o segundo carro Que eu vou perder, mano Meu Deus do céu Vou postar no carro, doido É agora, é agora Fazer a curva aqui Um boazinho, ó Perfeita, mano Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás ele Olha, ó Ficou pra trás Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui do lado Tá aqui do lado, meu Deus Ai, ai, ai Nossa, nossa Nossa, ele me rodou Ai, nossa, nossa Nossa, ele rodou lá Olha, ele ficou lá na grama Nossa, doido Vou ganhar Vou ganhar Caraca, doidão Ganhei Doido, eu ganhei Ai, ai Caraca, doido Mano, ganhei, velho Qual que é, doidão Você tentou me rodar, doidão Você tentou me rodar Você que me rodou, doidão Tá tirando? Qual que é, palhaço Passa o carro O carro é meu agora Carro é meu, doidão Calma, doido Ô, Zeca, Zeca, Zeca Vambora, vambora Caraca, doido Mano, olha que carro Vou levar a moto, doido Ô, vocês estão no Bluetooth aí? Vocês estão no Bluetooth? Ele tá batendo no carro aqui Acelera, Eric Acelera, ele tá batendo no carro aqui, doido Nossa, o Eric não acelerou, doido Caraca Nossa, nossa Vambora Eu tô indo embora Eu tô indo embora Nossa, mano Finalmente, velho Um carrão Mano do céu Que carro é esse? Tá no Bluetooth aí, RD? Tô escutando, tô escutando Doidão Vamos pra casa, doidão Você não tá ligado, mano Esse carro aqui, doido É muito foda, mano Vamos pra casa, doido Vamos pra casa Eu encontro vocês lá, hein Encontro vocês lá, hein Caraca, doido Que carro sensacional, mano Moreca deve estar com orgulho Nossa, mano Muito obrigado, Moreca Pela oportunidade que você me deu Não vou te desapontar, mano Onde quer que você esteja E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho